Bem, pessoal, é um cenário muito bom aqui no Brasil quando a gente fala da Covid, queda consistente, mas muito preocupante quando a gente fala da influência, vírus social respiratório, em especial na população pediátrica do Norte e Nordeste. Eu vou explicar um pouquinho pra vocês o que tá acontecendo, né? O cenário do Brasil, a gente nas últimas semanas, né, está muito bom com a Covid, queda consistente, né? Semana por semana a gente só tá mostrando indicadores melhores, né? Mas a gripe e o vírus social respiratório está aumentando bastante. No Norte e Nordeste, a tendência de aumento, ela continua. No Sul e Sudeste, né, e Centroeste também, deu uma estabilizada, então não está crescendo muito, né? E no Norte e Nordeste, os leitos hospitalares já estão lotados, né? Então, traz uma preocupação muito grande por dois motivos. O primeiro motivo é muito triste, porque a gente tem uma vacina que protege nossas crianças contra a gripe, influenza, já o N1. Não tem sido dada, né, menos de 20% da cobertura e é o que tá internando nossas crianças, né? O outro cenário muito importante, né, que a gente também tem que perceber, é que o vírus ser respiratório, infelizmente, apesar de já chegar a vacina, ser autorizado nos Estados Unidos e Europa, tá devagar mesmo, não é culpa de ninguém. É porque é uma vacina nova, então foi autorizada, a Anvisa deve aprovar aqui em breve, mas ainda vai demorar. Pra esse momento agora de inverno, não tem jeito. É justamente a gente observar, ter muito cuidado dos sintomas respiratórios nas crianças, né? Ficar atento, porque se ela se agravar, precisa ir na emergência. E os governos vão ter que tomar atitude contra a questão de leito, porque Norte e Nordeste tá lotando e a gente ainda vê uma tendência de alta. Então, muito provavelmente, a gente vai ver nas próximas semanas uma piora da situação hospitalar na região Norte e Nordeste, dos leitos pediátricos, né? Adulto estabilizou de forma alta ainda em gripe, então tem que vacinar também, mas não tá crescendo, tá bom? No Sul e Sudeste, estabilização ainda não tá em queda tão consistente, mas provavelmente, depois da subida e estabilização, a tendência é que caia. Mas a gente tem vacina pra gripe, tem que dar vacina à nossa população pediátrica, tá bom? Grande preocupação desse novo boletim da Fiocruz é criança. Criança internada por gripe, vírus seu respiratório, tá bom? Vamos ficar atentos a isso. Espero ter ajudado.